Fala galera! Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês de um tipo de comida, um produto que só tem aqui na Austrália e que as pessoas aqui gostam muito desse negócio, mas eu particularmente acho que é muito ruim é o Vegemite É uma pasta preta que cheira muito mal, mas que as crianças aqui são acostumadas a comer desde cedo porque é rico em muitas vitaminas, tem vitamina B1, B2, B3, B9 é muito saudável, então os pais acostumam as crianças desde cedo a comer isso só que para a gente que chegou aqui já depois de velha, é um pouco difícil se acostumar com isso aqui e hoje eu vou fazer o teste pra vocês, eu vou preparar uma torrada com Vegemite eles comem com Vegemite e manteiga, vou fazer o teste pra vocês Você vai fazer uma fatia só? Vou fazer uma fatia só porque eu não vou comer esse negócio inteiro Agora você passa com um pouco de manteiga Olha a minha vontade de comer isso aqui Bom, é isso aí, vamos ver É muito ruim Falam que com queijo é um pouco melhor, talvez porque o queijo deve abrir o gosto horrível desse negócio Um pedacinho É muito ruim Eu não sei nem o que escreveu o sabor desse negócio É muito ruim Amargo, com azedo, com salgado E salgado Isso é a vez de experimentar agora Então, a minha experiência até agora foi comendo só Vegemite que eu peguei uma colher assim e experimentei Achei horrível também Aí eu comentei com um amigo meu australiano, ele Não, mas não é assim que come, isso aqui é muito concentrado Você tem que passar num pão, passa bem pouquinho, mistura com manteiga, com queijo e vai ficar bom Então essa vai ser minha primeira experiência, realmente, experimentando de fato numa torrada Eu vou usar essa aqui que a Lia fez E eu vou tentar sem queijo primeiro O cheiro é muito ruim Começou mal Olha, fica melhor, viu, quando tá numa torrada Ele quase não sente Ah, sente sim É muito ruim Você quase não sente, mas você sabe que tem uma média de vitamina que faz muito tempo Nem precisa do queijo Acho que ele ia ficar melhor ainda, mas Acho que eu vou começar com alguém esse negócio Eu não sei como ele gosta desse negócio Eu não gosto Primeira vez que eu pensei com ele que encontrou nada Eu não sei como você gostou desse negócio Nada bom Aqui diz que, orgulhosamente, fui na Austrália desde 1923 Quer dizer que os australianos realmente gostam A empresa tá vivo até hoje Bom, é isso aí Como vocês viram, tem gosto pra tudo Eu detestei O Lucas gostou pelo jeito Eu trabalho aqui como babá E todas as crianças que eu cuido comem E tipo, elas comem às vezes com pão puro, não só com manteiga Às vezes com manteiga e com queijo Mas não, não dá muito E é isso aí galera Se gostou desse vídeo Dá um clica no joinha Segue o canal Compartilha nas redes sociais Compartilha com seus amigos E se vocês tiverem a oportunidade Experimente viver demais Se não é bom, mas Se você nunca experimentar, você nunca vai saber Até a próxima É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô postando vídeos toda semana Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário aqui embaixo E é isso aí A gente se vê na próxima Até mais Tchau